São cerca de 380 quilómetros que ligam Braga e Muxia na Galiza e que permitem aos peregrinos a passagem por dezenas de santuários marianos. A Via Mariana Lusogaleica é considerada um caminho mágico que une a fé, o património e a natureza. A Via Mariana é sobretudo uma recriação de caminhos que não eram trilhados seguramente há mais de 50 anos. É uma oportunidade para estas regiões, estes concelhos que são efetivamente 5 no total, desde Braga, Vila Verde, Ponto da Barca, Arcos de Valdevez, Melgaço e todo um conjunto de concelhos que vai até ao norte da Galiza, mais concretamente a Senhora da Barca, Muxia. E pertence à Associação da Via Mariana, também designada Lusogaleica, uma associação que pretende congregar este conjunto de interesses no sentido de trazer pessoas ao interior. Cada vez mais ouvimos nas notícias os políticos do nosso país e também de Espanha, muitas vezes identificam como sendo territórios de baixa densidade, ou seja, pouco frequentados, já não sejam em determinadas alturas do ano. E nós queremos que com esta via, que seja um canal de visita permanente e que se estenda para além daquilo que é a época alta, a época do verão. Uma via que no Alto Minho passa pelos concelhos de Ponte da Barca, Arcos de Valdevez e Melgaço. Para as populações locais, a redescoberta deste caminho é uma boa novidade. Abrir a parte do turismo, a ideia de ter mais e ser religioso ou não, o facto de que eles estão a introduzir uma coisa tão grande, não é só introduzir o caminho, é a cultura, é tudo que nós estamos aqui, se eles querem, ok? Porque nem todos vão participar, mas se querem, podem entrar. Eu vou ter alguns produtos que fazem sentido, mesmo para esta via Mariana, porque é assim, eles estão de passagem. Se fico um dia, não faz mal, mas tenho sabonetes, tenho tudo e em forma mais pequena para eles, levar como eles, para não ter com mais peso, mas em geral, a ideia de ter mais turismo é o melhor. Nós estamos mortinhos para ter mais alguma coisa assim. Mais gente na loja, claro que é melhor. A nova rota para nós é bom, é bom porque vai nos trazer turismo, vai trazer empreendimento, vai trazer dinheiro, como a gente quer, possamos vender. Além de ser, pronto, e para que as pessoas também consigam conhecer os locais, primeiro as aldeias, as vilas, possam usufruir, aproveitar ou usufruir, estão a contribuir para a própria saúde deles. E pronto, também é bom para o comércio tradicional nosso, artesanal, porque nós trabalhamos todos com artesanato, nós neste momento trabalhamos com álcool, não é? Somos os produtores do licor de laranja e de ermelo, laranja é essa que já foi premiada muitas vezes, não é? E a ermelo temos esquecido durante quase 10 anos. A Via Mariana vem complementar ainda mais a nossa ocupação e a nossa disponibilidade de receber os turistas e de receber coisas boas para esta zona, não é? Ou seja, é uma mais-valia enorme, enorme para este território todo. Este percurso passa por cerca de uma dezena de santuários marianos. Aqui são reavivadas tradições, lendas ou costumes num mundo de magia que o caminho oferece.